Aqui, ó, como é o nosso sertão pernambucano, que a gente tá aqui, ó, debaixo de um pé de goiaba, e aqui, ó, essa é a vida do sertão, aqui na casa do meu, do meu compadre Chico Girôme, ó a beleza aí que é, ó, cês tão vendo aí, ó, tá aqui assim, a criançada fica aqui brincando, nós estamos aqui num sítio catolé, catolé do seu Chico, como diz, aqui, ó, muita, muita goiaba, deixa eu mostrar aqui a vocês mais alguma coisa, então, Cabo Joias, TV Vaqueira aqui mostrando como é o sertão pernambucano, aqui, ó, goiabazinha, cês tão vendo aí, tirada do pé, vamos tirar essa aqui, ó. Ó aqui a goiabinha, meu compadre Seu Chico tá ali, ó, também, vendo os meninos, Seu Chico já apareceu na TV Vaqueira, deu entrevista uma vez, tá por aqui, ó. É o compadre Chico, como que tem mais afilhado, aqui dentro, dentro da Serrita, cento e tantos afilhados, inclusive essa daqui, ó, aqui, ó, Larajade, aqui, ó. Inclusive ela, ó, cento e tantos, inclusive ela, viu? Com mais eu tenho cento e tantos, graças a Deus, mora tudo aqui no meu coração. É verdade, é um homem muito, muito querido, Seu Chico Girome, e a gente tem o privilégio aí de tê-lo como compadre aqui. É, é um grande prazer, você fez uma coisa boa, você não é serrita, pra mim, você é um dos grandes tê-lo, você é meu compadre, sim. Aí, ó, Seu Chico Girome, muito conhecido na Serrita, dona aqui dessa fazenda. É, aí, ó, aqui, as goiabas, o terreno aqui de Seu Chico, tá tudo verde aqui no nosso sertão pernambucano, ali a família dele também por ali, ó. Vou mostrar uma coisa aqui a vocês também. É, a menina daqui se divertindo, isso é a vida do sertão, debaixo de um pé de goiabas. Vou mostrar aqui também uma coisa interessante. É, aqui, ó, um moinho aqui. Desequipamento ali de Seu Chico, ele cria aí um gado, tem umas plantações ali pra baixo. Mas eu vou mostrar outra coisa aqui também, ó, a casa aqui, ó, na varanda, familiar aqui por aqui reunido. Vou mostrar aqui, era uma antiga escola, antigamente, homenagem ao seu pai, mas que infelizmente tá aqui, ó, o pessoal foi estudar na cidade. E esse pé também aqui que eu quero mostrar a vocês que estão sempre nos acompanhando. Aqui, ó, o pé de pinha. Pra quem não conhece, esse é o pé de pinha aqui, ó. Aqui, ó, as pinhas aqui, ó, no pé. Então, você que não conhece, não sabe como é o pé de pinha, tá vendo agora ali pra cima? Então, essa é a vida do sertão, essa é a vida do sertanejo. É, graças a Deus, chovendo aqui no sertão. Tudo maravilhoso aí com essa imagem aqui do pé de pinha, imagem aqui do sítio catolé, do seu Chico Girome. Os familiares ali, tudo ali reunido pra almoçar. E a gente aí dando uma volta na Serrita, visitando o nosso compadre, Chico Girome, aqui, ó, escola Gerônimo de Almeida, era do seu pai o nome. Então, esse é o sertão pernambucano. Um abraço a todos.